OBS 27.0.060 Fala pessoal dos canais jogos fantásticos, músicas e tutoriais, jogos e tutoriais Desculpa aí galera Fala meu povo, e aí galera dos canais, como é que vai com todo mundo? Se inscreve, deixa o like, compartilha, vamos lá, novidade hoje É isso aí pessoal, hoje temos novidades no ar Com vocês pessoal, com vocês, com vocês, com vocês Pessoal, com vocês, com vocês, com vocês Hoje, ontem eu comprei um brinquedinho na loja da Thaís, a minha princesa É isso aí, e chegou hoje galera É isso mesmo gente Chegou hoje, que é esse fone de ouvido aqui da JBL É o que eu sempre quis pessoal, esse fone aqui da JBL Tá cheio na minha mão, e eu vou abrir agora Eu nem abri ainda pra fazer vídeo pra vocês, eu confesso que eu tava já ansioso pra abrir isso aqui Vou abrir na frente de vocês, vamos fazer um box sync dessa coisa Espero que vocês se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos E é isso aí galera, vamos começar com a brincadeira aqui Agora, agora eu fiquei ansiosa aqui Vamos lá pessoal, vamos lá Aqui, vamos ver Vamos ver na frente de vocês aqui É diretamente da minha loja Thaís Alves Quem quiser comprar algo lá pra me ajudar, vou agradecer Deixar o link na descrição aí Tem muita promoção pro Dia das Mães Já ganha comissão aí, beleza? Então vamos abrir essa belezinha aqui É galera, realmente Eu tô querendo comprar um instrumento Então vai sair um pouco mais caro juntar grana Vamos lá pessoal Compre na minha loja Compre na loja dela, isso aí Eu comprei na loja dela É que meu amor, forneceu um serviço muito caprichado pra mim Sabe galera Então Formatação de Windows 10 Pro Education Outra versão que eu estou utilizando aqui Então Esse daí é uma forma de pagamento Como ele está sem conta bancária É assim que se faz galera Me enganchei aqui Me enganchei aqui pessoal E pra abrir um negócio Eu enchei de novo, viu? Aí, abri Rasga o pacotezinho Rasga logo esse negócio Rasga logo Tem uma sacolinha dentro Ô louco Vamos ver se não tem uma pedra aqui dentro pessoal A caixinha aqui Mas aparentemente não Não tem Olha aquele site lá Como é que é um nome mesmo? É uma caixinha de bombom aí pra vocês Aí ó Caixinha de bombom Ó pessoal Vamos rasgar aqui o negócio Tá cortando um pouco aqui Pessoal Olha que belezinha Olha que belezinha pessoal Caixinha aqui da JBL Olha isso Olha isso Olha isso pessoal Que bonitinha Que bonitinha Tá na promoção hein gente É que eu tô falando Que bonitinha pessoal Olha isso Vamos Momento Pra abrir a caixinha E é esse sacrifício todo Mas enfim É o príncipe de Gupix entrou no servidor É o príncipe de Gupix entrou no canal amigos É o príncipe de Gupix saiu do canal amigos É o príncipe de Gupix saiu do servidor Peraí pessoal Que eu tô aqui ainda com sacrifício A caixa aqui é meio Não Não veio Vem da caixa do brother Não veio pedrinha não Olha que Galera se meu áudio cortar não repara Minha internet as vezes tá na negação Pessoal Olha isso Veio aqui uma Papelzinho Que acho que esse aqui é garantia Dá pra sentir até o cheiro Tão vendo? Esse aqui é o papelzinho Vai ser Ou o manualzinho né Depois eu vou dar uma olhada Ih Vamos pro que interessa É É Ha 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 Tem até a caixinha do Esse aqui é o pacotinho O pacinhozinho O pacinhozinho interessa Isso que foi comprado ontem galera Chegou hoje Uau que bonito Que bonito galera Olha isso Cabo bem fininho Tem que cuidar Parece que é bem farajosinho Mas Pessoal Fone perfeito A espuminha pelo visto aqui É Bem macia Ah ha ha Cabozinho aqui tá enrolado Já percebi o canal As portas do inferno Já percebi o servidor Vamos enrolar isso aqui Pessoal Não liguem não Porque É o Tintalk aqui Beleza Estamos aqui no Tintalk Estão gravando Estão gravando Estão nem ligue É verdade Espero que vocês se inscrevam no canal Que coisa linda Agora me surpreendi Espero que vocês se inscrevam no canal aí Estou desenrolando galera aqui E depois pessoal Vamos fazer um vídeo Com todos os reviews Com o review Com as minhas impressões do fone Pessoal É isso aí Vamos fazer um vídeo com as impressões do fone Falando o que eu achei Mostrando a qualidade dele Pelo visto não veio pedrinha na caixa não pessoal Esse aqui não é pedrinha não Ele tem botão É do lado de fora ali do Do alto-falantezinho assim atrás Ele tem botãozinhos Eu botei um pedaço de carne em cima da comida Aham Olha isso Tem Tem sim Tem botão de chamada Só esse botão Ah Pra regular Pra mexer nos graves De ligar ele Ah eu acho Não é só A botão de chamada aí Pra reproduzir E Espero pessoal Que vocês se inscrevam no canal Que coisa linda Só vem a caixa Só tem a caixa O fone E aquele manualzinho Mas nada É isso aí pessoal Espero que vocês aí Se inscrevam no canal Compartilhem com os amigos aí Porque isso é muito importante Beleza Que agora Eu vou usar esse fone E é isso aí pessoal Agora eu tô muito feliz Com esse brinquedo Valeu gente A gente vai gravar um outro aí Usando já o produto É Tchau Tchau Obrigado.